A Secretaria Estadual de Cultura, Daniele Barros, apresentou durante a audiência pública os balanços dos três últimos anos e a perspectiva para 2022. Em 2021, o total de recursos do Fundo Estado de Cultura destinados aos projetos aprovados foi de quase 23 milhões de reais. De 2019 a 2021, houve um aumento do número de projetos culturais aprovados pela Secretaria, que passaram de 40 para 430 por ano. Especialmente por conta de que foi uma área muito afetada e precisou ser socorrida, e foi socorrida com os recursos da União e foi socorrida também com os recursos estaduais. Os recursos da União advindo da Lei Aldir Blanc, uma forte mobilização social, fruto de uma mobilização social, e que nos permitiu, num momento de maior enfrentamento à crise sanitária, termos editais para socorrer essa classe. E também uma sensibilidade muito grande do governador Claudio Castro, que fez um aporte considerável ao Fundo Estadual de Cultura, nos permitindo lançar o Pacto Cultural. Eu acho que foi positivo. O resultado, no meu entender, foi muito bom, porque houve uma participação efetiva de representação da sociedade civil, que trabalha exatamente no âmbito da política da cultura no estado do Rio de Janeiro. Então, ou seja, foi um ambiente de escuta e de contribuição dessas pessoas para melhorar exatamente as ações da política pública da cultura no estado do Rio de Janeiro. O interior do estado teve o crescimento mais significativo do setor. No início de 2021, o município carioca aumentou em 68% os investimentos recebidos para a cultura, em relação a 2019. Já o interior, com a aplicação correta da norma, que determina o montante em que cada região deve receber, aumentou de 92% para o total dos recursos recebidos, comparado com 2021. O resultado tem explicação. Justamente para seguir a Lei 7035, que diz que parte do investimento, 40% de todo o recurso investido na cultura, deve ficar na capital e 60% ir para o interior do estado. Importante dizer que, para 7035, a capital é somente um município, que é o município do Rio de Janeiro. E todos os outros 91 municípios são municípios de interior do estado para a lei. Quando o assunto é a Lei de Incentivo à Cultura e o Fundo Estadual, em 2021, a soma chegou a R$ 139,7 milhões, número que tem a tendência de alta para este ano. Sobre o total de projetos inscritos para a execução de 2020 para 2021, em plena pandemia, os números foram maiores, pulando de 320 para 1.021. A retomada do fomento no estado nos dois últimos anos chegou a casa de R$ 166 milhões. Para 2022, a Secretaria Estadual de Cultura já tem os editais de investimento e planejamento, como o Arraiá Cultural e a mobilização pela Lei Paulo Gustavo. Existem movimentos culturais que só se dão no interior do estado. É quando a gente pensa no fado de Kissamã, é quando a gente pensa no boi pintadinho que está lá em Miracema, é quando a gente pensa no artesanato que é tão peculiar na cidade de Porciúncula e que pode ser fomentado através do recurso público e através dessas cotas e através do cumprimento desse normativo legal. A coisa mais importante que um estado, um município ou a União possa fazer é exatamente investir na cultura. Investir na cultura significa você dar, digamos, a certificação ou trabalhar para existir a certificação de cidadania de fato para quem mora neste país, para quem mora neste estado, para quem mora nessa cidade.